Foi prorrogado até o dia 10 de dezembro o prazo para a declaração de rebanho. Vamos conversar aqui com o Rafael Evangelista, ele que é assistente fiscal. Rafael, por que que foi, aumentou na verdade esse prazo para a declaração de rebanho? Bom, na verdade houve essa prorrogação até o dia 10 de dezembro para dar mais uma oportunidade para aqueles produtores que não conseguiram fazer a sua declaração do rebanho dentro do prazo que era até o dia 30 de novembro. Então aí devido a esse momento que vivemos, a pandemia, acredito que muitos produtores aí acabaram, alguns esquecendo, outros devido a circunstância, não declarando até o dia 30 de novembro. O prazo foi prorrogado agora até o dia 10 de dezembro. Então nós alertamos a todos os produtores que ainda não declararam o seu rebanho que possa fazer essa declaração até o dia 10 de dezembro para que não venha incorrer inadimplência aqui junto ao órgão, na verdade, e poder ter a sua ficha tranquilamente, as suas movimentações aqui tranquila. Então nós enfatizamos essa questão do prazo e também os meios que os produtores podem usar para fazer essa declaração. Às vezes o produtor não pode vir aí dar on, mas você pode fazer pelo WhatsApp. Realmente mande aqui as informações pelo WhatsApp, nós iremos fazer a declaração do seu rebanho. Pode ser presencial aqui na agência Idarom das 7h30 às 13h30. Presencialmente nós estamos atendendo todos os produtores. E também aqueles que têm a senha online podem fazer a declaração pelo sistema online. Então são várias alternativas. Não deixe de declarar o rebanho, porque o Idarom está realmente dando mais essa oportunidade para que todos os produtores possam fazer a declaração. Então o mais urgente possível faça a declaração. E você que está nos vendo, ouvindo e assistindo, você possa comunicar aos amigos produtores que realmente, eventualmente, ainda não declararam para vir aqui até a agência e poder realmente regularizar a sua situação junto ao órgão Idarom. Rafael, quais os tipos de rebanho que precisam ser declarados? Os produtores precisam declarar, atualizar todo o rebanho bovino, os bois, vacas, bezerros, todos eles. Tem que informar também aqueles que estão susceptíveis também à febre aftosa, que pode pegar também, que seria suínos, porcos, caprinos, cabritos, ovinos, no caso, ovelhas e carneiros, e também outros animais que são feitos levantamentos. Mula, burro, jumento, cavalo, égua, galinha, são pedidos que realmente a gente faz o levantamento para saber o quantitativo que o Estado está tendo. E também informações quanto se o gado é leiteiro, de corte, a questão também se o produtor produz café, cacau, cupuaçu, são culturas que estão sendo feitos levantamentos nessa declaração. Então, pelo WhatsApp, a gente vai perguntando e o produtor vai respondendo, presencial da mesma forma, se for online tem as opções também. Então, são várias informações que ele tem que nos trazer para que o Estado possa ter realmente atualizado essas informações do produtor e que o nosso Estado continue realmente livre da febre aftosa, sem vacinação, e aí melhorando a cada dia mais a pecuária rondoniense e todos os setores agropecuários. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.